Música Todos buscamos a Ti, Senhor E com fé pedimos Teu perdão Confessamos nossos pecados Vem com Deus sair, nos purificamos Vem nova nossa comunhão Nossa comunhão Vem nova fé em nossos corações Para que sejamos mais fiéis a Ti E entreguei-nos nossas vidas Cada vez faz o Teu altar Os céus se abrem e com poder Os anjos trazem respostas do Senhor Glorificamos Glorificamos ao nosso Deus Que está vivo e reino entre nós Que é nova nossa comunhão Nossa comunhão Que é nova fé em nossos corações Para que sejamos mais fiéis a Ti E entreguemos Nossa vida Nossa vida Cada vez Cada vez Faz o Teu altar Cada vez Faz o Teu altar 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 Faz o Teu altar